Pelo branco tipo um husky siberiano Vivendo leve hoje eu não faço mais plano Tô transcendendo todos esses planos Vou ficar rico com 21 anos Fim de semana no baile da serra Pelo de lobo meus manalcateia Vai cacheada, sarrando na peça Mola no tênis, cabelo na régua Às vezes preciso mais de armas do que rosas Droga, tô perdendo a noção da hora E quando nós fudeu ficou tudo gravado na monta Está aí, está aí O fuma na seda e também no pai Tantos que tentaram contra nós e hoje cai Ah, e hoje cai Torpo ou rei, mira a lei Vivendo como o rei Artigos pra minha lei Artigos pra minha lei Torpo ou rei, mira o suficiente Vivemos como queremos No bolso vários lemos Na vida eu te rei, meu passado foi veneno Desfile de nove do ano Perfume de olhos a lã Fumando choro do cubano Tô conquistando meus planos Não botaram fé e eu tô passando de nada Corro aqui no game, já acabou a má fase Pra chegar no topo eu trabalho na base Vida de bacana e não é só mais a fase 10 minhas aula no Malbec Portando esses ouro on my neck Vivendo essa vida de chefe Eu canto minha vida não é black Vivendo essa vida de chefe Eu canto minha vida não é black Com a visão de águia no topo do mundo Sabe que a minha tropa ela já tá no pódio Sabe que a tropa não é nada comum No copo o uísque esse é o pulo e não é ruim Eles querem chegar onde a tropa chegou Mas não querem passar o que a tropa passou É só olhar pro alto pra tu ver onde eu tô No topo do fundo isso é um fator Ai, pista ai Fofo uma nascida e também no pai Tantos que tentaram contra nós e hoje cai Ah, e hoje cai Corpo ou rei, mira a lei Vivendo como rei Artigos pra minha lei Artigos pra minha lei Corpo ou rei Corpo ou rei, mira a lei 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 Corpo ou rei, mira a lei